Olha como é que tá minha barriga agora, gente. Essa marca aqui é da calça porque eu tava... Cheguei do trabalho agora. Eu tava com a calça jeans e como minha barriga tá grande, ela tava tipo apertando aqui, sabe? Na minha barriga. Tá muito inchada, eu tô com muita retenção de líquido. Por causa de tanta besteira que eu comi esse final de semana e de um antialérgico que eu tomei também. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha a minha barriga. E dois, gente. Chegar a doer. Tá tudo dolorido aqui, ó. Dolorido mesmo. Tá incomodando demais, demais, gente. Nem a roupa não tá dando mais em mim. Olá, meus amores. Bem-vindos de volta ao canal Perseguidora de Sonhos aqui no YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. E hoje eu vim dar uma dica de um chá milagroso. Seca a barriga em 5 horas. Sim, gente. Não é mentira. Não é exagero. Ele realmente baixa muito, muito, muito volume abdominal. Tá? É um chá natural. Não tem contraindicações. Qualquer pessoa pode ingerir. A não ser que você tenha alergia a algum dos componentes, tá? Desse chá. Que você vai conhecer ao longo do vídeo. Primeiramente, eu quero explicar pra vocês o motivo, né? Da minha barriga tá tão distendida, né? O abdômen super alto. Gente, é o seguinte. Esses dias agora eu comi muita besteira. Comi muito doce. E eu tô com muita retenção de líquido. Meu esposo estava aqui nesse final de semana. E aí a gente comeu besteira demais, demais, demais mesmo. Além disso, eu precisei tomar um antialérgico. E se eu tomar um antialérgico, vocês não tem noção de como é que eu fico, não. Ainda bem que eu tomei só um comprimido, né? Eu dei uma melhorada, não melhorei totalmente da alergia, não. Mas eu não vou mais tomar, gente. Eu às vezes até prefiro a crise alérgica do que a reação do antialérgico. Porque eu fico super inchada. Fico tão inchada que chega a doer assim, sabe? Às vezes eu fico com tanta retenção. Quando eu aperto assim meu braço, dói. E então foi por isso que eu fiquei com a barriguinha desse jeito, tá? Já tá com dois dias. Dois? Três dias hoje. A gente tá fazendo três dias hoje. Que minha barriga tava muito, muito grande. Outro tava doendo já. E eu não sabia mais o que fazer. Aí eu disse, menina, quer saber de uma coisa? Eu vou pra aquele chá, que eu sei que ele é tira e quebra. E aí dessa vez eu resolvi gravar pra vocês, tá? Pra mostrar o resultado. Porque eu tinha certeza que ia dar certo. E realmente funcionou super bem. E esse chá, ele é totalmente diurético. Ele é mar. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então se você tem um evento pra ir, um festa, um casamento, um aniversário, não sei. E a barriga tava aquele jeito, né? Que vocês viram aí igualzinha a minha. Faz esse chá de cinco a seis horas antes. No mínimo, tá gente? Antes de vestir aquela roupinha que tá apertada, que não tá mais servindo pra você. Por conta da distensão abdominal. E então, se você quer saber que chá tão maravilhoso é esse, vamos pra receita. E para preparar o nosso chá, nós vamos utilizar 500ml de água. Quase fervendo. Quando você ver que a água vai começar a ferver, você desliga o fogo. E é esse o ponto. Gengibre. Esse aqui era um pedacinho bem pequenininho, gente. Assim, ó. Tá? E aí eu descasquei, cortei bem pequenininho e vou colocar aqui na misturinha do nosso chá. Uma colher de sopa, bem rasinha, de alecrim. Vou colocar dois sachês de chá preto, tá? Aqui eu cortei o sachê e vou colocar só esse pozinho do chá preto aqui dentro. Vou usar dois sachês. E adiciono no chá. E vamos usar também o hibisco, né? O hibisco é um chá muito conhecido. E eu vou mexer esse chá. Vou deixar descansando essa misturinha aqui por 10 minutos. E depois é só colar e beber frio, gelado ou morno, do jeito que você preferir. E olha isso, gente. Olha a diferença da barriga. Olha o tanto que desenchou. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. E melhorou muito, assim. Sabe, eu tô me sentindo muito, muito bem. Deu realmente uma desintoxicada aqui, né? Fez uma detox. Então, gente, vocês viram aí o resultado, né? O resultado final do vídeo, né? Mostrei a minha barriga. Não tá aquele tanquinho, né? Porque eu também não tô muito malhada. Não tô indo pra academia. Preciso ir. Preciso fazer alguns abdominais. Mas a diferença é gritante, né? Deu uma diminuída legal, né? No meu abdômen, naquela distensão. Graças a Deus, eu já tô me sentindo bem melhor. E até com mais disposição. Pra vocês terem uma ideia de como o chá é legal mesmo. E eu gosto muito dessas coisas naturais, né? Porque a gente sabe que não vai fazer mal. E por isso eu vim aqui dividir essa dica com vocês. Porque eu sei que tem muita gente que tá precisando. Às vezes você nem sabe, né? Que existe isso. Uma coisa assim, tipo, de diminuir a barriga no mesmo dia. Gente, desculpa esse barulho de carrinho. Até porque tá no horário de pico aqui. E é barulho demais. A minha janela aqui tá bem pertinho assim da rua, da pista, sabe? Então é barulho de moto subindo, descendo. E eu não vou esperar ficar de madrugada pra gravar esse vídeo, não. Eu queria gravar logo. Então, por favor, tenham paciência com essa barulheira toda aí. Por favor. Que é assim mesmo. Aquele desse vídeo. É tudo a realidade. Os falas. Pois bem, vamos para as dicas com relação a este chá, tá? Ele não tem contraindicação. A não ser que seja gestante, lactante. Se você tem algum problema de saúde, né? Hipertensão, diabetes. Eu já não indico. Aí você vai ter que perguntar pro seu médico, tá? Mas se você é totalmente saudável. Não tem problema nenhum. Não tá com restrição nenhuma. Pode tomar à vontade. O ideal é que você tome 3 vezes por semana. Se você aguentar o gosto do gengibre, do hibisco. Você pode tomar todos os dias. De manhã cedo você já faz um litro. E fica tomando no decorrer do dia, né? Tomando um pouquinho. Um litro por dia. Sua barriga não vai mais crescer de jeito nenhum. Você vai ficar sempre com a barriguinha chapadinha, tá? Não vai ficar com retenção de líquido de jeito nenhum. Então o ideal é que você consiga tomar ele realmente todos os dias. Mas se você não conseguir, até porque a gente enjoou desse gosto, né? Eu pelo menos abusei o gosto do hibisco. Eu já tomei muito chá de hibisco. Serviu bastante, mas eu enjoei esse gostinho. Você não tem noção. Os outros ingredientes, não. Pra mim é super tranquilo. Agora o hibisco é que eu acho tão enjoado o gosto dele. Mas aí você pode ficar tomando algumas vezes por semana. Ou então tomar só em caso de extrema necessidade, né? Quando você se sentir inchada e acha que tem que fazer um detox. Então vai, aposta nesse chá. Porque dá muito certo. Se você gostou dessa dica de amiga, deixa o seu like aqui pra mim. Compartilha com as suas amigas também, tá? Compartilha nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. E clica nesse sininho das notificações. Para que toda vez que eu gravar um vídeo novo, o YouTube te avise. Você possa me assistir, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!